Era um garoto que como eu Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane yesterday Cantava viva a liberdade Mas uma gata sem esperar Se a sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Be The Stones Mandado foi ao Vietnã Lutar com Vietcons Era um garoto que como eu Amava os Beatles e o Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca a sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos, não vê garotas Só gente morta caído ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Rolling Stones No peito e no coração não há Mais duas medalhas em si Não lumière do Vietnã A τα zoa Ata zoz tchau, tchau, tchau... Eu amo você, eu amo você Eu amo você